Nesta quarta-feira, vamos rezar a oração do Ângelo, recordando de dois santos cristãos que deram a vida por causa de Cristo. Falamos de São Cosme e São Damião, eram médicos e hoje são patronos da medicina, patronos dos médicos e dos farmacêuticos. Ave Maria, ave, 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 ave Maria. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que, conhecendo pela mensagem do anjo, a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, queridos irmãos, queremos, nesse momento, invocar a bênção de Deus sobre nós, para que possamos, cada vez mais, vivenciar os mistérios do Senhor. Então, que o Senhor Deus, toda bondade, pela força do Espírito Santo, em intercessão de Nossa Senhora da Penha, derrame as suas bênçãos sobre cada um de vós. E pedindo isso, em nome de Jesus Cristo, vosso Filho, que vive reina para sempre. Amém.